Aproveitando que a gente tá falando de seleção, Rodrigo, eu queria a tua avaliação do trabalho do Tite. Ruim, o trabalho dele foi ruim. Muita gente passa pano pro Tite, né? O Tite tem muito amiguinho na imprensa, sabe? Então, o Lugano lá atrás, ele falou assim, o Tite é um encantador de serpentes, ninguém entendeu. Maravilhosa essa declaração. É, o que o Lugano queria dizer com ele? Pô, mas como assim encantador de serpentes? É que o Tite, o jeito que ele fala, o Titez e a forma como ele trata a imprensa, ele ganhou muitos coleguinhas, muito amiguinho, muito chapinho na imprensa, entendeu? Então, se você pegar o trabalho do Dunga na seleção e o do Tite, são muito parecidos os resultados. Ah, ganhou uma Copa América, foi eliminado nas quartas de final na Copa, sabe? Leão de eliminatória, nas eliminatórias ganhou um monte de jogo, um monte de amistoso. Talvez a diferença foi que um brigou com a Globo e outro não, né? Não, é exatamente isso. Enquanto um era chucro, era estúpido, grosseiro com a imprensa, dava coice, patada em todo mundo e só criou inimigo, o outro não. É uma troca de gentileza, de favor ali, passa a mão na cabeça de um, passa a mão na cabeça do outro e tal. E o Tite, quando faz alguma coisa errada, não, tá tudo... É a modernidade, é o principal técnico do Brasil, é o... sabe? É... então tem... tem muito... o Tite veio... teve muito sucesso no Corinthians, né? Que é um time de uma torcida grandiosa, teve sucesso em São Paulo, então ele é muito reconhecido por isso. O Dunga não teve sucesso com o clube, né? Assim, treinou o Inter um pouquinho ali, male-male, né? Então... mas assim, o trabalho do Dunga, você chega e pergunta pra alguém, o pessoal te... Ah, foi uma porcaria! O Dunga não dá! Cara, o trabalho do Dunga, se você... até o tipo de jogo, meio reativo, às vezes, de contra-ataque e tal... Até o tipo de jogo era parecido com o do Tite, sabe? É... então... só que aí o Dunga é pavoroso, é péssimo e o Tite, ah, fez um bom trabalho, deu azar porque o Courtois defendeu, porque o Neymar não tava 100%, blá blá blá. O Tite, pra mim, assim, ele ganhou uma Copa América em casa esvaziada, em que ele... ele operou... ele não, né? O Brasil operou a Argentina, né? A arbitragem operou a Argentina na semifinal. Naquela Copa América que o Brasil ganhou em casa, ele empatou com o Paraguai, passou só nos pênaltis pelo Paraguai, ganhou roubado a Argentina e, na final, pegou o Peru, sabe? Então, tal... E o Brasil nunca tinha perdido uma Copa... tinha vencido todas as Copas Américas em casa. Na outra, com a Argentina um pouquinho organizada, ele perdeu... Pela primeira vez o Brasil perde uma Copa América em casa, né? Então, é uma vergonha, é um carimbo nele. Aí ele vai pra duas Copas do Bundy, em que ele leva uma certa patota, queridinhos, amiguinhos, jogadores assim que... Não é que são ruins, mas, sabe? Fred, ele gosta do Fred, gosta do Tyson. Muito cara que ele trabalhou, ou no Corinthians, ou no Inter, sabe? Cara de confiança ele leva e... E deixa a gente que merecia ter mais chance. Palmeiras, desde 2015, tá sempre disputando o título. O Dudu no auge não vai, o Rafael Veiga no auge não vai, sabe? Então, ele demora pra perceber os fenópolis. Ele custou pra engolir o Vinícius Júnior. Ele não queria o Vinícius Júnior, sabe? Vinícius Júnior voando lá. Aí o Antielote deu pra ele, cara, de mão beijada. Olha aqui, ó, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, Militão, Casemiro, tudo voando. Ele ligava pro Antielote pra... Pô, mas como é que você explora o Vinícius Júnior? Como é que é melhor pra... Sabe, assim... Nessa segunda Copa dele aqui, então, o Brasil tava com uma nova safra muito boa, sabe? Muito jogador voando, Antony e tal, Rafinha. Um time melhor que o de 2018, com mais opções. E ele é meio quadradão, meio, sabe, sistemático demais. Então demora, às vezes, pra entender o jogo, pra mexer. Contra a Bélgica, ele tomou um nó no primeiro tempo. Quando ele foi perceber o que tava acontecendo, tava 2x0, já tava com a vaca praticamente do cubrejo, entendeu? Então, pra mim, o trabalho dele nos mundiais, a forma de comando, ele é um gestor de grupo. Eu vou contar a minha opinião aqui, que eu já falei algumas vezes no ar. Qualquer técnico que assumisse a seleção brasileira depois do Dunga, ia ter um monte de resultado presotivo, um monte de vitória. Porque os caras estavam rompidos, queriam derrubar o Dunga. O Dunga tinha barrado o Thiago Silva, o Marcelo. Então, até o Neymar, que é a estrela da companhia, o Neymar não queria mais o Dunga. Então, se botasse qualquer um de nós aqui pra ser técnico, era só ser... Ô, pessoal, vamos... Convoca o Marcelo de novo, convoca o Thiago Silva de novo. Abraça o Neymar. Pô, Neymar, tamo junto aqui. É tudo... Vê o char que você quiser aqui. Põe teu pai aqui pra escalar o time. E vamos lá, entendeu? O Tite, pô, na primeira Copa, deixou o Neymar e o pai dele fazer o que quiseram, sabe? Então, não tinha comando ali, sabe? O que você esperava de um cara que era um líder foi meio frouxo. Então, em todos os níveis, pra mim, o Tite foi uma decepção na seleção. É um grande cara. Acho que talvez seja mesmo o grande técnico brasileiro, né? Nos últimos tempos. Sobretudo pelo que fez no Corinthians. Gostava muito do Grêmio dele de 2001. Era um time que jogava bacana e tal. Só que eu acho que ele se perdeu. De um técnico que prometia, sabe? Qualidade de jogo, mais inventividade e tal. Eu acho que ele ficou muito amarrado no Tatiquez, no Titez. Então, pra mim, ele ficou seis anos, né? Ganhou muito jogo que era desnecessário. Desperdiçou a chance de testar muita gente. Muita tática. E, sobretudo, na Copa do Mundo. O Brasil vive muito de Copa do Mundo. Pô, o Marrocos foi melhor que o Brasil, cara. Pega essa Copa aí. Quantos técnicos foram melhores que o Tite? O Scaloni era auxiliar, cara. O cara vai lá, arruma o time, muda cada jogo e ganha uma Copa do Mundo. Ganha uma Copa América aqui na casa dele. Na cara do Tite. O Regragui do Marrocos assumiu o time, faltando três meses pra começar a Copa. Ele fez uma Copa melhor que ele. O Brasil nunca tinha perdido de um time africano em Copa. Ele consegue perder de camarões, cara. O trabalho do Tite, pra mim, na seleção é ruim. Pô, cara, ficou ruim. O Brasil nunca tinha perdido de um time africano. O Brasil nunca tinha perdido de um time africano. O Brasil nunca tinha perdido de um time africano. O Brasil nunca tinha perdido de um time africano.